Pintura com chuva ácida que não sai nem com polimento, como resolver? Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo sistemático. É o seguinte, eu recebi essa pergunta já faz muito tempo. Eu estava esperando o momento certo para poder gravar esse vídeo aqui. Hoje nós estamos aqui com um fox que está impregnado de chuva ácida. Eu vou mostrar para vocês um método que deu certo para mim. Vou mostrar para vocês aqui como você consegue resolver. Então acompanha aí, porque tem chuvas ácidas que elas calcificam no verniz e fica muito difícil de remover e às vezes até o polimento dá um pouco de trabalho de tirar. Tá bom? Então vamos embora. Galera, aqui eu estou com a lanterna de inspeção. Olha o jeito que está. Olha as marcas de água aqui. Nós vamos fazer dois procedimentos. Primeiro, a gente vai fazer uma... Tentar remover parte dessas marcas com... Nós vamos remover parte dessas máquinas com um procedimento químico. Porque a gente já fez um pedaço ali, um polimento e um pedaço e ela não estava saindo de jeito nenhum. Então nós precisamos enfraquecer a marca para depois conseguir remover com o polimento. Tá joia? Olha, eu vou mostrar tudo para vocês aqui. Eu vou usar hoje... Hoje eu vou usar aqui, olha. Acabei de ir ali comprar. Escutei falar muito bem desse produto aqui. Que é um removedor de chuva ácida e a gente usa ele em vidros, tá? Ele também é para usar em cromados, emblemas e cantos encardidos. Tá? Eu vou passar ele com aplicador de microfibra. E em seguida vou estar limpando com uma toalha de microfibra com água, tá? Então eu vou deixar um tempo, ele vai agir um tempo aqui. Só que, muito importante, a gente já sabe que essa pintura ela é original e que tem muito verniz aqui, tá? Se você fizer isso em uma pintura que tem pouco verniz, você vai embaçar ela e aí às vezes depois você não consegue resolver nem com polimento. Então vamos lá. Galera, é o seguinte, tá? Nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração usando esse produto ácido aqui, tá? Que eu já falei sobre ele aí no início do vídeo. E vou fazer também uma demonstração usando aqui o prisme. Então primeiro, agora vocês vão ver eu usando esse produto aqui, removendo parte dessa chuva ácida na pintura. E também em seguida eu já vou fazer removendo com esse aqui, ok? Mas o polimento eu vou fazer em cima da parte que eu removi com esse produto. Esse produto ele remove menos, tá? Menos marcas, porém ele também é menos agressivo. Esse aqui ele remove mais as marcas e ele é mais agressivo. Portanto, você precisa ter muito cuidado quando você vai usar isso aqui, tá joia? Então vamos lá, ó. Você vai ver agora eu removendo com esse produto aqui e depois com esse. Porém, o polimento vai ser feito em cima da parte que eu removi com esse produto aqui, tá joia? Bora! Primeiro eu vou aqui usar um aplicador de microfibra, tá? Vou usar aqui então esse removedor de chuva ácida que você pode usar em cantos encardidos, no vidro. E excepcionalmente, nesse caso, nós vamos estar usando aqui na pintura. Vou passar um pouco nele aqui, ó. Vou aplicar aqui. E aí? E aí? E aí é o seguinte, a pintura tem que estar fria, você tem que fazer isso aqui na sombra, beleza? Na sombra. Lembrando que esse carro a gente já fez somente o polimento ali em uma parte e o polimento não estava conseguindo remover as marcas de chuva ácida, porque está muito calcificado, já está há muito tempo aqui calcificado, então vamos fazer aqui, ó. Eu vou ficar aqui mais ou menos uns 40 segundos aqui, fazendo esse procedimento, para eu fazer o que vai acontecer aqui? Vai dar uma enfraquecida nas marcas. Depois o polimento vai conseguir remover. É só não deixar o produto secar aqui. Ok, ele vai fazer uma ação aí. E agora o que você vai precisar? Estou aqui agora, ó, com uma microfibra. É importante você usar uma luva, tá? Estou aqui agora com uma microfibra e ela está úmida. Vou passar essa microfibra úmida. Para eu remover aqui o excesso desse produto. Agora eu vou virar aqui o lado dela. Vou pegar aqui um limpa vidros. Vou borrifar na peça. Porque aí eu vou estar neutralizando aqui, tá? Ok. Deixa eu secar bem agora. Vamos ver se com esse procedimento aqui, a gente já vai ter diminuído um pouco das marcas. Nós vamos ter em vista aqui a diferença com esse lado, tá? Ó como que ficou desse lado aqui. Deixa eu sem zoom. Ó, depois de fazer o procedimento, ficou desse jeito, tá? Mas olha como era antes. Tinha muito mais. Aqui tem mais. E aqui tem menos, já. Tinha muito mais. E aí 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 E agora aqui ó com esse produto aqui olha o jeito que tava Tá vendo aí as marcas É o jeito que ficou Ele já removeu aí pelo menos uns 70% das marcas de água Porém ele é mais agressivo Então tem que tomar mais cuidado quando você vai usar ele ok Então galera seguinte aqui ó Já passamos ali o removedor de chuva ácida ok Diminuiu um pouco as manchas tá Diminuiu um pouco comparado com o que tava não diminuiu muita coisa Hoje nós vamos estar usando aqui a essa lã da Lincoln Corte pesado que é vermelho Tá novinha ruim É A gente usa vários compostos aqui Porém eu optei por usar esse da Nobrecar aqui tá Esse da Nobrecar aqui é um composto assim com massa E ele É muito top assim pra esses polimentos agressivos Vou colocar um pouco mais aqui ó Porque a boina tá muito nova Jóia Mas se você não tiver esse aqui ó Você pode usar Você pode usar aí tranquilamente tá Um Ultra Cut Pode usar um Lincoln normal Um HCF tá Produto bem em conta aí Que entrega bastante resultado Pode estar usando também o que? Um Hoops Esse aqui tá vazio já Pode estar usando aí um Hoops de corte Pode usar um Menzerna Esse Menzerna que ele iria aí bem também Ok Ok Galera, é o seguinte, já finalizamos aqui o polimento Até dei um acabamento aqui com composto de lustro E uma boina de lustro também E agora eu vou mostrar o resultado para vocês Beleza? Ó, como estava Ok? Marcas profundas Não estava saindo somente com polimento E como ficou aqui, ó Que a gente fez então uma descontaminação química Passamos aí um removedor de chuva ácida Ele fez uma ação ali Minimizou as marcas e o polimento conseguiu remover Beleza! Conseguiu remover e ficou desse modelo aqui, ó Topzera Ok? Bom, se você vê um risquinho ou outro aqui Não precisa me julgar aí Porque é o seguinte, aqui o nosso objetivo é tirar as marcas d'água Para remover o risco a gente vai dar um acabamento aqui E vai conseguir deixar bem zeradinho, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like, se inscreva no canal Tamo junto e até o próximo! Tchau! 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 Obrigado.